e olha nós aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre esse cara que vai aparecer aí ó vai vir dar aula para vocês e falar algo sobre o tema do vídeo e vamos colocar a partir de hoje um blog para falar sobre relacionamentos e isso se vocês também aderirem ao blog vocês poderão ser divulgados lá Deus abençoe e Deus salve o Brasil que estamos precisando hoje dia 26 manifestação geral em favor do presidente e das questões adotadas lá no Senado e a Câmara Federal que são aquele pacote de corrupção de Sérgio Moro e também sobre a Previdência a mudança na Previdência e espero que todos estejam de acordo e pesquisem bastante para ver o que se trata ok?